Olá pessoal do CTT, mais um vídeo aqui, mais uma produção, antes eu queria mandar um grande abraço para o professor Pedro, que tenha uma recuperação o mais rápido possível e que volte aí o seu projeto da sua maquete, que ele disse que estava fazendo umas modificações e que o Amauri também se recupere e volte o mais rápido possível aí, que vá para casa e que fiquem todos bem. Um grande abraço para vocês dois aí, que se recuperem bem. Bom, recentemente eu comprei essa Engine House e eu fiz uma pintura nela, passei essa parte branca, tive que aumentar um pouquinho, tive que fazer um degrauzinho aqui, para não pegar, coloquei ela hoje, está meio fresquinho ainda, mas já deu uma outra visãozinha no pátio, acho que está ficando legal. E a última novidade é essa Santa Fé 200, está uma F3 200, muito bacana, ela tem um som muito legal, ela tem as portas que são, que você pode abrir, todas as portas ela abre, bem interessante, bastante detalhe, tem o maquinista, iluminação 200, esse é o 200C. que você pode abrir, essa portinha também abre, porque ela é meio dificil de abrir, mas ela também abre, essa portinha da frente aqui. muito bacana, o Enzo adorou essa aqui e o pai do Enzo também. O interessante nessa aqui é que você, são duas máquinas legacy, só que essa tem o motor e essa não, que eles chamam de DOOM. E o legal é que você, no controle, você achou em um outro local, que é o... está vendo aqui esse T20, é o... você monta uma composição. Então a gente montou, eu montei a composição, olha lá, é um trem, e aí você vem aqui em Build, ó, e associa os trens, está vendo? Eu tenho dois trens associados, que é o 20 e o que eu chamei de 20 e 21. Então você tem os dois trens associados, é bem legal isso. Tá? Agora eu vou fazer a partida dela e vocês vão ver o som. Dispatcher, é aqui. Você está em copy? Over. Copy that, Dispatcher. Please start her up and stand by for track orders. Roger that, we'll get up to running. Out. Vamos ver aqui o... o engatezinho aqui atrás, ó. Eu vou... engatá-lo. Uma coisa legal aqui, ó, que você coloca a velocidade e segura, ela... ele... ele... fala a velocidade que ele vai, percebe aqui, ó. This is dispatcher. Please go to restricted speed or... Roger. Restricted speed out. Aí elas soltam muita fumaça, aquelas tão aquecendo, vocês vão ver. Olha lá. Vamos só, ó. Vai ter a série de fumaça, as quatro aqui, ó. A gente consegue pegar aqui, melhor. Assim, acho que dá pra... E aí... Realmente elas soltam muita fumaça. Muita fumaça. Eu posso diminuir, eu vou diminuir um pouco a fumaça, senão eu... fica muita fumaça, realmente. Se eu olhar aqui, ó. É que no celular não dá... aqui na... não dá pra pegar, mas tem muita fumaça. Coloquei no médio. Vou colocar no... no baixo agora. Olha lá. Ele marcha. Mesmo assim, a quantidade está do sum dentro. Um. Dispatcher aqui. Por favor. Um. 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 Eu vou apagar a luz do que vocês verem aqui, a noite, bacana. Posso prender a luz da cabine? Posso prender a luz da cabine. Posso prender na luz da cabine. Vou apagar o microfone Ah, tem também o cabuz Que eu comprei também Esse cabuz aqui, ó Ele solta a fumacinha por aqui Bem legal esse cabuz É da Redding É da mesma companhia da minha Da máquina, pode ver, ó É a mesma cor, ó Pode ver o dois, tá vendo? É a mesma cor É a mesma companhia É o cabuz Ah, e aqui é o final Eu dei uma terminada na montanha aqui Acho que eu não tinha mostrado ainda Falta ainda acabar aqui os detalhes Aqui, mas já tá tudo ligado agora Provisoriamente o Big Boy tá aqui Porque ele é grande, não tem espaço Pra colocar ele Providamente ele tá aqui na De meu parte de manobra aqui Mas a ideia é colocar ele aqui, ó A ideia aqui é colocar um desvio Entrando reto aqui Um desvio de 36 Um desvio igual a este Igual a este aqui Eu vou colocar ele aqui Eu tiro essa reta Coloco ele aqui E ele vai fazer uma parte reta Aí eu vou jogar mais ou menos Umas três retas aqui Umas três retas e meia Aqui E aí vou Mantenho o Big Boy aqui Então a ideia é que o Big Boy Fique estacionado aqui Porque Aqui ele me pega o O pátio, né? Me ocupa muito espaço Pode ver que ele ocupa Uma, duas Exatamente três pistas São três vagões que eu perco aqui Então eu vou deixar ele aqui Mas E aí eu já vou Comprar o O desvio Digital também Porque ele já A Line lançou um desvio Que não é muito Tão caro De frente dos outros Acho que dá uns Quinze, vinte dólares a mais Que você controla ele direto Pelo 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 Contorno Lever Você não precisa Controlar ele Pelo Pelo Essas Chaves Tá? Mas também Se você quiser Você pode Controlar A chave Bom Fazia tempo Que eu não Fazer nenhum Vídeo Não evoluiu Muito Mas Acho que já Dei uma outra Uma outra Uma outra Aparei Que legal Na maquete Então Eu Vou Fazer Esse Esse Vídeo Para Vocês Essa É A Santa Fe 200 Dessa Máquete Dessa Máquete Bom É isso aí Pessoal Um grande abraço Para vocês Espero que vocês Tenham gostado Da Da pequena evolução Acho que ficou bacana Aqui Falta Colocar Aqui Ainda Assim Dá um Atravamento Melhor Aqui Mas Acho que Ficou bem Legal Um grande abraço A vocês Um grande abraço Especial Para o professor Pedro Novamente E a Mauri Espero que vocês Se recuperem Mais rápido Um grande abraço A todos E a Mauri E a Mauri E a Mauri